E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander E hoje, como nós ainda não temos os novos bonecos lá do Dragon Ball Inclusive, se algum de vocês achou aí em algum lugar pra comprar e tal Mano, me avisa aí, me manda por correio, divulga o seu canal aí, seu nome, sei lá, mano Mas tá difícil achar esses bonecos Então, enquanto isso, a gente vai montar aqui alguns gachapons que eu comprei num evento de anime aí E bom, vamos começar aqui, ó Nós temos o grande Gokuzão aqui, ó Vamos colocar o saiote dele Agora o tronco e os dois braços Legal aqui que esse Goku, ele tá no Kaioken, né? Então ele tá com uma pintura aí diferente Como se estivesse aí carregando o seu Kaioken, ó Esse tá aí o nosso querido Goku Muito legal Agora o próximo aqui, ó Aí não vai parar em pé direito Próximo aqui é o Vegeta, que é mais simples, é só encaixar aqui a cintura Tá aí, ó O Vegeta, bem legal aí com as formaduras Não tá toda pintada aí também, mas Tá bem bacaninha Aí fica aí com o Goku aí Caramba, tá difícil achar o foco aqui hoje Bom, e o nosso próximo aqui é o Piccolo Que vem com esse tumor aqui na perna Porque ele não para em pé Aí nós encaixamos as pernas Agora o tronco O braço aqui E o seu outro braço soltando o poder Esse Piccolo aqui acho que é da luta contra o Raditz, né? Que ele tira só a capa, deixa o turbante ali, o chapéu, sei lá Mas tá aí o Piccolo E agora o nosso último aqui, que não é de Dragon Ball Mas é o grande Yoga aí, ó Cavaleiro de Cine Quando ele vai lutar com o Poseidon, né? Que a armadura dele fica Fica meio banhada a ouro, né? Meio dourada E aí, esse Yoga aqui ele é muito legal, mano Vou colocar aqui o... Não sei se dá pra... Tá dando foco aí Acho que a luz aqui tá interferindo Todo o meu foco aqui, né? Que já não é bom Agora fica pior ainda Mas, olha só Que da hora aqui o Yoga Mandando o seu trovão Aurora Ataque ou a execução Aurora aí também, né? Ó, show de bola Mas tá aí, ó Nossas grandes figuras Aí, ó Temos o Goku, o Vegeta, o Piccolo E o Yoga de Cisne Fazendo o seu execução Aurora aí, ó Bem legal Uma coisa bacana aqui também, ó Que dá pra... Da zoeirinha, né? Dá pra fazer umas trocas aqui, ó Não, peraí, velho Machão da hora aqui, ó Ixi Ó o... Vegeta cagando O... O Goku maluco Ha, ha Tinha, ó Saiu Tinha aqui, ó A faixa Ha, ha Olha que esquisito, velho Vou colocar essa faixinha aqui no... No Vegeta, será? Tapete, ó Eu já vi o... O Vegeta de... De faixa aí, ó O Vegeta, a faixa preta Muito louco E o Piccolo no corpinho do Vegeta também Isso me lembrou uma promoção aí do... Cartoon Network Que teve no... No McDonald's Aí, ó Um take com as figuras Montadinhas aí já, ó Bem legal He, he Mas então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Essas figuras aqui Do Dragon Ball E dos Cavaleiros Do Zodíaco Se alguém aí tiver achado já aqueles bonecão lá do Dragon Ball Lá, o Vegeta O... O Vegeta com escoto E o Goku Normal O Sayajin azul Deixa aqui nos comentários Pra eu também Poder achar, né Que eu... Um monte de gente pede pra eu gravar vídeo aqui Pede pra eu... Fazer um unboxing deles Mas eu não acho em lugar nenhum, gente Então, se alguém achou aí Puder me enviar por correio Sei lá Depois eu divulgo aí o canal se quiser Mas deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, se inscreva aí no canal Vídeos novos toda semana E deixa o seu like aí se você curtiu Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos E falou Até mais Bye-bye Tchau Tchau